Fala galera, beleza? Clayton Farney aqui. Estou aqui para agradecer a todos vocês inscritos aqui do canal porque agora somos 70k. Gente, 70k. Vocês tem noção? 70 mil inscritos aqui. 70 mil pessoas inscritas no canal. Gente, sério, massa demais. Muito obrigado a todos vocês. São vocês que fazem esse canal. Obrigado por vocês estarem sempre lá na Guia Comunidade comentando o que vocês acham que precisa melhorar aqui no canal, dando sugestão de vídeos. Galera, muito obrigado. São vocês que fazem esse canal. São vocês que me dão combustível para estar aqui produzindo vídeo, arrumando tempo, correndo, virando noite, editando, mas está valendo. Muito obrigado a todos vocês. E eu resolvi fazer esse vídeo. Eu estou de férias, né? Bom, eu estou de férias. E resolvi fazer esse vídeo como uma forma de agradecer a vocês inscritos aqui do canal. Então é... Clayton. A Ciri? Ciri, você me chamou? Olá, Clayton. Desculpa te interromper no meio da sua gravação, mas cheguei hoje do carnaval e só queria desejar os parabéns pelos 70 mil inscritos no seu canal do YouTube. Seus inscritos são lindos. KKKKKKK. Sério, Ciri? Obrigado. Você chegou hoje do carnaval? Mas aí, você gostou? Eu particularmente gostei do carnaval, sim. Ah, virei até cantora. Cantora, Ciri? Sério? Mas aí, você curtiu virar cantora? Demais. Curti tanto que fui cantar em Salvador e puxei um bloco cantando zingueira. Fiz até uns arranjos de percussão. Ah, lembrei de umas violas legais, tipo as que você faz no baixo. Você quer escutar? Quero. Vamos escutar, galera. Vamos escutar, então. Vamos embora. Ciri... Carnaval da Síria. O que será que tem? Tem Ganzá. Tem, 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 tem. Tem Bumbo. Tem, 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 tem. Tem Acopo. Tem, 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 tem. Tem Badaue? Ah, é claro que tem. Ciri... Atenção para o solo da percussão Pausa para selfie Clique É a Unidos da Siri mandando muito axé pra você Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo Foi uma brincadeira, né? Só pra descontrair aqui um pouquinho no canal Como agradecimento a vocês Então, se quiser, compartilha aí com a galera Mostre aí a resenha pra todo mundo Que a Siri tá cantando no carnaval, tá quebrando tudo Então vamos lá, beleza? Se você gostou, deixe seu joinha e comenta aí O que você quer ver no próximo vídeo Aqui no canal, beleza? E se não é inscrito, se inscreve aqui Clicando na tela do seu computador, do seu celular Clica aí, clica aqui, se inscreve Pra ficar ligado nos próximos vídeos E vamos lá, hein? Vamos lá, vamos rumar ao 100k, hein? Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo Valeu!